Mundo dos negócios, a empresa polonesa Kempec vai investir 710 milhões de reais no Brasil para uma nova fábrica de latas em Minas Gerais. Bruno Meyer. Uma empresa polonesa vai investir 710 milhões de reais no Brasil para uma nova fábrica de latas. E sabe por quê? Você sabia que o Brasil é o terceiro maior mercado de latas de alumínio para bebidas do mundo? E líder também na reciclagem dessa embalagem metálica? Por esse motivo, o grupo polonês Kampak anunciou que vai construir a sua quarta unidade industrial no país, onde chegou em 2016. Será em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. A escolha ocorreu porque é a entrada da empresa na região sudeste. A Kampak está presente hoje no nordeste, no estado do Ceará, e no centro-oeste, no estado de Goiás. Somado esse investimento de agora em Minas, com o aporte de 360 milhões de reais, feito recentemente para uma empresa de tampas em Manaus, a empresa polonesa vai investir quase 1 bilhão e 100 milhões de reais no Brasil. O início da operação está previsto para o fim do primeiro trimestre de 2024. 140 postos de trabalho devem ser abertos e a fábrica em Minas terá uma capacidade de produzir 1 bilhão e 300 milhões de latas ao ano. É muita lata, né? A Kampak se apresente em 17 países, com 28 fábricas e um faturamento de 3 bilhões de dólares ao ano. O negócio de latas de alumínio é o maior deles. A sede fica em Cracóvia e emprega 8.500 pessoas. Para os executivos da empresa, o uso da lata tem um vínculo direto com o verão, com a praia, com o carnaval, com a Copa do Mundo e outros eventos como o Rock in Rio. Por isso, há uma grande expectativa com o segundo semestre de 2022. A gente volta daqui a pouco com novas notícias de negócios no Jornal da Manhã.